Música Hora de falar de desapego e quando a gente fala de desapego É claro que a gente está falando em Laura Desapega RS Gente, hoje nós vamos trazer um outro lado do desapego Quantas pessoas, Laura, que se separam, não é? Que saem de um casamento e que não querem nada que lembre aquele casamento E querem passar por um ciclo novo e não sabem o que fazer com aquelas coisas Para começar uma vida sozinha ou com outra pessoa Faz o que? Duas opções, são várias opções Ou segura aquelas coisas que lembram todos os dias do marido, do ex Para fechar o ciclo, né? É importante desapegar Bom, daí tem assim, duas possibilidades do nosso trabalho Uma é fazer a venda, se tem bastante coisa no local, a gente faz a venda no próprio local Tipo garagem seio, bazar, tudo Móveis, roupas, objetos, tudo que tiver E uma outra opção não é a venda de tudo Mas a pessoa não tem uma casa inteira, ela tem alguns itens Tá Daí também a gente tem a possibilidade de compra desses itens De compra dos lotes E tira do local Isso, se interessa a vocês, não é? No que que o Laura desapega? Qual é a situação que é mais procurado, Laura? Bom, muitas vezes quando faleceu alguém da família Ou então pessoas mais idosas que estão indo morar ou numa clínica E saem de uma casa que é grande, né? E daí a família quer desocupar para alugar ou para vender a casa Algumas famílias vindo de muda para fora do país Também tem um chamado E algumas coisas assim, tipo, ah, se separou, não sabe Não pode nem ver mais essas coisas, né? E também tem casos assim, ó De pessoas, a gente, quando chega numa determinada idade Porque a gente começa com uma casa um pouco menor Depois aumentando em função dos filhos E depois só fica o casal E quer também enxugar um pouquinho, não é? Tu tem a possibilidade de ir para uma coisa menor Levar algumas coisas que te interessam E tudo aquilo que sobrou vender Que são cobertas de mesa, faqueiros Coisas que tu sabe que não vai usar mais, não é? Isso mesmo, isso tem acontecido bastante também As pessoas fechando ciclos, saindo de caras grandes Sim, a gente simplifica, não é? A vida de novo Isso significa, isso aí Eu acho que isso é muito comum E daí muitas vezes tu fica até Tá, mas o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Eu vou dar, eu vou perder Foram coisas conquistadas Com tanto sacrifício, não é? Dá para fazer dinheiro sim, não é? Claro que dá E o mais legal é que quem comprar isso vai ser alguém que gosta daquilo, não é? Claro Daqui a pouco a gente sai dando e as pessoas nem gostam daquilo Não valorizam, não é? E Laura, me diz uma coisa Para quem nunca assistiu o programa O trabalho de vocês, ele só é cobrado na hora de fechar a conta, não é? Porque vocês recebem um percentual dessa venda que vocês fazem A pessoa não se preocupa com absolutamente nada E outra coisa que é importante dizer É que não precisam ser objetos Assim, quando a gente fala em desapego Em venda Tu pensa em coisas antigas Ou coisas que tenham um valor até de antiquário Não precisa Qualquer coisa é vendável, não é? Laura, até brinquedos Até brinquedos Tudo que alguém possa aproveitar é vendável, né, Carmen? E essa situação que tu falasse da gente ganhar a comissão É exatamente quando é feita a venda na casa, né? No local Que a gente vai lá, organiza tudo, chama os clientes E faz a venda tipo um bazar no local Daí é cobrada uma comissão sobre o total das vendas Sempre lembrando, assim, que a nossa ida A primeira ida até essa casa Que é possível fazer uma avaliação Não tem custo Sim, ela é totalmente gratuita A Laura Desapega também atende todo o interior Todo o litoral Ou seja, todo o nosso Rio Grande do Sul E ela é a solução pra quem quer desapegar Não é? Semana que vem tem mais